Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma aula de filosofia do projeto pré-enem 2022. Estamos quase entrando nas férias de julho, é um recadinho para você se organizar durante as férias, não deixar acumular conteúdo para estudar e se preparando, que logo logo mais tem o Enem aí pela frente e aí você pode tirar uma boa nota no Enem e ter acesso à universidade pública, gratuita e de qualidade ou mesmo através das outras oportunidades que o Enem proporciona, ok? Então vamos lá, partiu passar com mais uma aula de filosofia, olha já estamos na aula de número 14. Hoje vamos falar sobre o teocentrismo, a política na Idade Média. Essa aula também, sempre lembrando, sempre é construída também pelo professor Jair São Paulo que nos acompanha. Na aula passada nós falamos sobre a política na Idade Antiga, então dando sequência a esse conteúdo, hoje vamos falar sobre a política na Idade Média e aí vamos começar problematizando a nossa aula. Olha só, na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento do Império Romano, a igreja se consolidou como um poder extrapolítico. Os bárbaros, vários ataques bárbaros ao Império Romano, ele vai se esfacela todo, primeiro os povos germânicos, depois vários povos vão invadir o Império Romano. E a instituição que estava organizada nesse momento é a Igreja Católica e, portanto, ela impõe a sua organização e ela também se organiza de forma muito parecida com como estava o Império Romano, ela mantém algumas características da sua estrutura que estava presente no Império Romano. E é claro que ela vai, além do poder espiritual, ela vai também interferir no poder temporal e daí vai interferir na política ou na sua abrangência. Então, olha lá, qual a nossa percepção em relação ao divino e ao sagrado nas sociedades contemporâneas? As tentativas de ligar o poder temporal e o poder espiritual ainda persistem? Nós vamos ver na aula de hoje que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, com as suas teorias, eles intervêm muito no poder temporal, orientam como os governos, como os governos devem agir a partir da Bíblia ou dos ensinamentos do cristianismo. E como está no mundo de hoje, na contemporaneidade, como isso se porta? Até isso chamar a atenção, talvez não seja até uma de redação, mas é importante você ter bem presente isso, até que ponto o poder religioso deve interferir na política, na sociedade como um todo. Acho que é legal você ir refletindo sobre isso e ter isso bem claro que em algum momento isso pode te ajudar alguma questão, algum apontamento que vai aparecer no Enem neste ano sobre isso. Olha só, então, o que é a Idade Média? Nós estamos falando do poder na Idade Média. A Idade Média, então, corresponde do século V ao século XV, mais ou menos. Então, são essas invasões bárbaras. Os primeiros povos a invadir a Itália são os germânicos, mas há uma série de povos, Visigodo, Ostrogodo, Zunos, vários povos que vão invadir o Império Romano. Olha só, seguindo, a partir do século XV, então, a Idade Média, ela começa a entrar em crise, o que começa a surgir para a crise da Idade Média? O comércio, lembra que nós já falamos das aulas dos burgueses, os burgos começam a se organizar, é uma nova forma de economia, os burgos precisam do Estado Nacional e não mais do sistema feudal, então, portanto, o comércio vai forçar o fim da Idade Média e a entrada de um novo paradigma, que é a Idade Renascimento, a gente também já abordou sobre isso, que os artistas, escultores, também tanto na ciência, são perspectivas, esse Renascimento de retornar, de buscar algumas coisas lá, principalmente da Grécia, onde se era utilizada a razão, do centro era a razão, que a Idade Média se perdeu bastante dessa razão em função do cristianismo, então, o Renascimento é essa volta, essa busca novamente a resolver o problema pela razão. A Idade Média também tem como característica uma economia ruralizada, com as constantes guerras, a insegurança, a população vai para o campo, lembro do feudalismo, em busca de principalmente segurança e também fugir da crise econômica, então, há uma economia ruralizada, isso favorece, está tranquilo, está calmo, isso favorece o cristianismo a pregar as suas ideias. O enfraquecimento do comércio, que no século V, VI, início, chamada na Alta e na Idade Média, então ocorre esse enfraquecimento do comércio e com isso favorece a supremacia da Igreja Católica. Principalmente a Igreja Católica vai se unindo aos bárbaros, esses povos novos que vão invadindo o Império Romano, a Igreja vai ser muito simpática a eles e vai com eles conseguir, nesses povos bárbaros, ela vai conseguir difundir o cristianismo. E o sistema de produção, então, feudal, também é um sistema de produção de subsistência, não há uma perspectiva de excedente, essa produção de excedente começa aqui somente com o comércio, já na Alta e Idade Média, e uma sociedade totalmente hierarquia, uma hierarquia onde tem o senhor feudal, o clero, os servos, e é uma sociedade muito estamental, a mudança era muito difícil de um estamento para outro, então é uma sociedade que fica ali estagnada. Aqui eu trago uma imagem, mais ou menos, de uma representação do que era o sistema feudal nesse período, podemos ver uma grande quantidade de campos, até porque a perspectiva nesse momento não era de muita produção, era mais algo contemplativo, é com a idade moderna do prever, a idade moderna que começa a questionar e começa a pesquisar sobre a natureza e a intervir na natureza e na produção da natureza. Nesse momento da Idade Média, ainda esse processo não acontece, ou muito lentamente. A questão da queda do Império Romano, então, favorece a expansão do cristianismo. Com o esvacelamento do Império Romano, o cristianismo se consolida. E olha só, o que o Império Romano tinha, trazia em si, era esse ideal de Estado Universal. Os Romanos, o Império Romano tinha essa perspectiva de dominar o mundo, ou, a partir do Império Romano, eles achavam que estavam dominando uma vasta extensão de terra, como realmente dominaram. Então, a Igreja Católica também vem com essa perspectiva de um Estado Universal, que não haveriam fronteiras, se expandir o máximo possível. Alguns fatores que favorecem a consolidação do cristianismo. Os intelectuais ligados à Igreja, as pessoas letradas, com algum conhecimento, estão ligadas à Igreja. A Igreja acaba centralizando a educação, centralizando nos mosteiros. E aí, por isso, os intelectuais quase que necessariamente estavam ligados ao cristianismo. E vocês podem observar aí, vocês conversarem com os pais, os avós de vocês, muitas pessoas ainda agora, na contemporaneidade, tiveram acesso a uma educação, ensino superior, nos seminários, que era mais ou menos relativamente semelhante ao que a Igreja Católica fazia com os mosteiros da Idade Média. E essa relação entre fé e razão. Os santos, os padres, os apologistas da patrística, eles vão utilizar a razão para converter principalmente os pagãos, os bárbaros que vinham para o Império Romano. Então, a razão vai ser algo para conseguir explicar melhor a fé. E a filosofia grega, então, serve nessa perspectiva. A razão para explicar a fé. Mas lembrando que sempre, no cristianismo, e claro, nas religiões, na Idade Média, a fé é superior à razão. Sempre a fé está num nível superior do que a razão. Mas não descartam totalmente a razão, até porque a razão era uma herança da Grécia. Então, era importante manter essa perspectiva que existia na sociedade, esse perfil da sociedade. Como é que vai acontecer o Estado? Olha só. Na política. Então, o Estado como ator para que todos ajam corretamente. Uma íntima relação entre política e moral. Vamos entender isso. O que acontecia? Isso se lembra do Platão. O Platão tinha a teoria dos dois mundos. Uma teoria, o mundo inteligível e o mundo sensível, o mundo inteligível perfeito, etc. E esse mundo inteligível aqui, o mundo imperfeito. Então, a Idade Média, os conceitos na Idade Média, vêm com essa perspectiva dualista. Dualista. E o que principalmente os padres e o Santo Agostinho, que vamos ver na sequência, eles vão dizer que o ser humano, ele pode ser acometido pelas paixões. E, portanto, então, a política, que é a política que diz respeito ao bem comum, à sociedade, ela não deve ser resolvida pela sociedade, como aconteciam os gregos. Mas tem um parâmetro, continuar essa dualidade que vem do Platão. Então, a moral e a política estão intimamente ligadas. A moral é que vai guiar as ações da comunidade. Esse dualismo, eu gostaria que vocês prestassem atenção, ele continua, ele vem do Platão, e ele continua, ele vai, o Russell, aqui na contemporaneidade, que começa a questionar, a partir daí que a gente vai ter questionamento a respeito dessa dualidade. Mas ela perpassa por muito tempo na filosofia e na história, esse pensamento dualista vindo do Platão. Então, mas isso que eu queria trazer para nós, então, que a política, então, tem esse aspecto moral. O governo justo não é tirano e todos devem seguir a moral cristã. Ok, então, sempre, né, turma, assim, sempre que nós lembrar a Idade Média, lembre-se disso, a questão do cristianismo, a presença muito forte do cristianismo, e, portanto, e aí os padres vão defender isso, então, a moral cristã, seja onde for, ela é muito presente na Idade Média e na política não deixa de ser diferente. A Patrícia, que também nós já vimos algumas coisas, vamos rever, né, a Patrícia, então, são os padres da igreja, são esses primeiros padres da igreja, esses apologistas que, através da razão, tentam explicar a fé, mas sempre a superioridade da fé, né. Então, eles se baseiam na Bíblia, algumas obras clássicas, todas adaptadas, as clássicas lá dos gregos, adaptadas ao cristianismo. São vários, tá, turma, assim, para vocês pesquisarem isso, são vários padres da Patrícia, mas o que vai se destacar mais é o Santo Agostinho, aqui está a foto dele, o Santo Agostinho, pela sua, né, por todo o seu sistema filosófico que perpassa até os dias de hoje. Se nós observarmos, muitas das coisas que o Santo Agostinho escreveu lá, ainda fazem parte do cristianismo, né. Lembrem sempre, né, que o Santo Agostinho, então, ele é um neoplatônico, então, ele segue essa perspectiva dualista, né, dos dois mundos. Sempre, olha só, confronta o poder do Estado e o poder da igreja. O poder do Estado, ele é limitado, ele deve seguir a fé. O que que o Santo Agostinho, então, vai sempre, vai sempre reforçar isso muito, de forma muito incisiva, que os homens, nós somos, por nós termos o livre-arbítrio, nós somos, né, nós somos livres, nós podemos nos guiarmos pelas paixões, e as paixões nos levam para o mal. O Santo Agostinho tinha muito esse problema com o mal, né. Lembre sempre que o mal no Santo Agostinho, o mal não existe, né, é a ausência do bem, é o distanciamento do bem. Mas esse era um problema para o Santo Agostinho, então, portanto, para seguirmos bem, para seguirmos o bem e não nos desviarmos, a política sempre deve seguir a moral cristã, certo? Então, sempre deve seguir a moral cristã na perspectiva do Santo Agostinho, a moral espiritualista, a moral voltada aos valores cristãos, a política deve seguir esses valores cristãos. A Cidade de Deus, né, turma, é um dos escritos famosos do Santo Agostinho, ele escreve quando os visigodos, em 410, invadem o Império Romano, e praticamente ali se encerra o Império Romano. Havia ainda algumas perspectivas de retomada do Império Romano, mas com a invasão dos visigodos, isso vai por terra. E frustrou muito os romanos essa invasão, eles ficam muito desesperados com isso, sem perspectiva de futuro. E aí Santo Agostinho, inclusive eles começam a culpar que essa invasão ocorreu porque os romanos haviam optado pelo cristianismo, que era uma espécie de castigo dos romanos terem seguido o cristianismo. E aí Santo Agostinho escreve A Cidade de Deus, tentando consolar os romanos e colocando essa perspectiva, que em todos os momentos poderiam acontecer invasões, etc. e decepções terrenas, mas que a Cidade Celeste, a Cidade de Deus, essa Cidade Perfeita, estaria, seria então essa Cidade Perfeita, que na Cidade Terrena, esses problemas sempre aconteceriam, mas na Cidade Celeste, aí sim esses problemas se resolveriam e só o bem governaria. Uma forma de consolar os romanos pela invasão que ocorre nesse momento. E o Santo Agostinho culpa muito a queda do Império Romano porque os romanos teriam seguido as paixões e não teriam seguido os ensinamentos do cristianismo. Por isso que acabaram sendo invadidos. Essa aqui é a luta das duas espadas, é o poder que a igreja, é esse poder espiritual e esse poder temporal. Está muito ligado às cruzadas. Aquilo que a igreja decidisse também iria acontecer. Então, através da moral do cristianismo, a ação seria também obedecida por essa moral e pela igreja. Então, a moral do cristianismo deveria entrar em ação. E isso acontece aqui nas cruzadas, na tomada do Ocidente, que a gente vai ver também mais adiante, que é a luta das duas espadas, ou seja, o cristianismo dominaria tanto o aspecto espiritual como o aspecto terreno nas decisões. Outro camarada também muito importante nesse período aqui é o nosso amigo São Tomás de Aquino. Vocês lembram, São Tomás de Aquino, ele segue quem? Ele segue basicamente, ele se estrutura, ele se fundamenta em outro filósofo também muito importante grego, que era o Aristóteles. O Aristóteles é um pouquinho diferente do Santo Augustinho. e do Platão, certo? O Santo Agostinho, então, tem essa perspectiva, sempre lembre-se da frase famosa do Santo Agostinho, crer para entender, a fé em primeiro lugar. Já o Aristóteles e o São Tomás de Aquino já colocam a razão, já dão mais importância para a razão, porque o Santo Tomás de Aquino explica a existência de Deus pela razão, lembra as causas, as cinco causas que ele explica a existência de Deus pela razão. Então, a razão começa a fazer parte aqui. O Santo Tomás de Aquino vai dizer que é preciso entender para crer. Então, a razão faz parte aqui do mundo já. O que é a escolástica? A escolástica, esse termo vem... Aqui nós já estamos na Baixa da Demédia, aqui já estamos no século XIII, e já começam a surgir as universidades, principalmente o Carlos Magno, da França, ele ressurge as universidades. Então, são essas escolas, por isso a escolástica aqui já tem, a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, e é um momento já mais complexo, não é mais tão simples como viveu lá o Santo Agostinho. Aqui o Santo Tomás de Aquino já encontra umas pedreiras um pouco melhor para resolver. Também são tempos de heresias, já começa a ser questionado, o cristianismo passa a ser questionado. Olha aqui, o Renascimento, os artistas já começam a busca dos antigos valores, gregos, a questão da razão, o paradigma do cristianismo já não consegue mas resolveu os problemas da Alta Idade Média, e as universidades, já o termo universidades, isso é um universo de ideias, e essas ideias, várias ideias, começam a pipocar nessas universidades, e é claro, questionamentos em relação ao cristianismo. O que que o, basicamente, o que que o Tomás de Aquino prega em relação à política? Então, como ele faz essa junção entre razão e fé, então, olha aqui, o Estado é importante, é importante o Estado, claro, esse mundo aqui da política é importante, mas ele vai até um certo ponto, a razão vai até um limite, e depois, aí sim, vai para o aspecto superior, para o divino. O Santo Agostinho, não, já era o divino de cara, o que mandava era um mundo superior, e o Aristóteles, não, ele já dá uma importância para a política, para a comunidade, mas até um certo ponto, e a partir daí, então, é a religião, a moral, que vai ajudar a administração do mundo terreno. Para o Tomás de Aquino, é o melhor governo. O melhor governo, o que que é o melhor governo? O melhor governo é o governo virtuoso do Aristóteles, Aristóteles, lá do Nicômaco. Então, para o Tomás de Aquino, o melhor governo virtuoso, o que que era o governo virtuoso? O governo virtuoso era aquele que evitava os excessos, então, seria um governo prudente. Para o Tomás de Aquino, se aparecer essa questão, é um governo prudente, que haja com prudência, que evite os excessos. Como seria isso, né? Ninguém tem uma bola de cristal para saber como seria essa prudência, mas o São Tomás de Aquino julga que as pessoas, o ser humano, pela sua consciência, pela sua capacidade racional, intelectiva, aí entra a razão, teria condições de discernir, de evitar os excessos de ser deixado, levado pelas paixões, e ser esse governo virtuoso, esse governo prudente na proposta do Tomás de Aquino, que tem muito a ver lá com o nosso amigo Aristóteles. Está aqui, então, o governo virtuoso do Tomás de Aquino. Então, o Santo Agostinho tem essa perspectiva, então, da moral do cristianismo, e aí o Tomás de Aquino, essa perspectiva do governo virtuoso, que sempre visava um fim, assim como o Aristóteles, o governo teleológico, também aqui, em Tomás de Aquino, visava um fim. Bom, aí começa essa inserção da igreja nos governos, nas monarquias, vão ter alguns que vão defender. Eu chamaria a atenção para que vocês prestassem atenção, eu trago dois aqui, são os caras que mais defendem o chamado direito divino. Jean Bodin, aqui de 1530, olha, a autoridade representa a imagem de Deus na Terra. São os representantes, são os teóricos que defendem o direito divino. Defendem o conceito de um soberano perpétuo e absoluto, inserido no sistema da monarquia. Defendem a monarquia com o direito divino. E aí eles alegam, na família há um só pai, eles buscam muito essas coisas unas, para que justificar o poder do direito divino. E como também se justificava, como Deus dava o direito ao rei, ao monarca, só Deus poderia tirar o poder desses monarcas. Já o Jacques vai dizer o seguinte, assim o monarca possui o direito divino de governar, e o súdito que se voltasse contra ele, estaria questionando as verdades eternas de Deus. Então, se Deus era que dava o poder aos monarcas, a população questionando os monarcas, estaria questionando a teoria divina. São justificativas em relação ao direito divino. Mas também começa, turma, uma galera a questionar essa ruptura das teorias teocráticas. O anseio por uma política laica. Por isso que a gente comentou isso lá no início da questão. até que ponto é importante a política intervir, a moral, a religião intervir na política. Eles começam a questionar também. Então, tem os centros urbanos, essas inquisições. E aí aqui vai ter três camaradas que vão chamar a atenção, que são os renascentistas, os pré-renascentistas, que vão questionar a teoria do direito divino. Tem ali o Dante Alighieri. Ele fala que Deus nos proporcionou a razão e por isso somos capazes de conduzir a sociedade pela razão e não mais pela moral do cristianismo. Outro camarada é esse Marcílio de Pádua. Olha, ele fala assim, a única forma de governar são por meio das leis criadas pelos homens e, portanto, capaz de garantir a cidadania. E o Guilherme, ele diz que o particularismo nacional estava se sobrepondo ao universalismo da igreja. Então, são os camaradas que começam a criticar essa teoria do direito divino, através da criação das leis. E como a igreja tinha aquela perspectiva da criação de um Estado universal, aí, através da monarquia, ela começou a se preocupar com questões locais e eles começam a questionar essa ruptura, forçar essa ruptura com a teoria do direito divino. Bom, turma, assim, o bom governo romano é uma herança dos romanos, essas virtudes do príncipe justo, virtuoso, nós vamos ver mais nas próximas aulas com o Maquiavel também isso, essa herança hebraica, essa perspectiva do Santo Agostinho, da moral dualista, vem dos hebreus. Moisés recebeu as leis. Então, há essa ligação com o superior. Muito, Santo Agostinho se baseia muito nisso. Esse bom governo virtuoso, principalmente do Aristóteles, do Santo Tomás de Aquino, o crescimento do poder eclesiástico, vai aumentando com isso. A conciliação entre as teorias teológicas e políticas, aquilo que eu comentei antes, a igreja vai intervindo nas monarquias, vai intervindo nos poderes, com acordos. O rei, o papa dá a coroa para o rei e o rei dá a espada para o papa. E aí há essa proteção mútua, que é os dois corpos aqui, ou também a dupla investidura. Ok? Essas são mais ou menos, então, algumas questões sobre as teorias políticas da Idade Média. Eu deixo aqui como indicação o filme Joana d'Arc, da Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, para a gente entender um pouco essas questões da Inquisição. É bem bacana esse filme, sugiro que vocês assistam. Porque, assim, preparação para o Enem envolve muitos aspectos. O Enem tem uma perspectiva interdisciplinar. Então, filmes, bons filmes, bons livros, então, talvez aí você esteja cansado de fazer uma leitura mais densa, assista um filme que tem a ver com o histórico, que vai ser bacana e que vai te ajudar para a resolução das questões do Enem. Falando em questões do Enem, aí estão elas. De 2015. Ora, em todas as coisas ordenadas, há algum fim. Isso já nos lembra Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. É preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim para o qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. No trecho, Tomás de Aquino, quando fala em fim aqui, é Aristóteles e Tomás de Aquino. Lembra da questão teleológica? Tem um fim. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime e governo capaz de refrear os movimentos religiosos contraditórios? Não. Até porque ainda a religião católica é dominante nesse período. Promover a atuação da sociedade civil na vida política? Até um certo ponto. Não muito. Alternativa D. Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística? Não. O São Tomás de Aquino não quer reformar, não. Dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual? Também não. Lembra que Tomás de Aquino faz essa ligação. O Estado vai ter uma parte e depois o poder espiritual. Então, a alternativa correta é a C. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Quando ele fala que fim, quando ele fala fim, é bem comum. Então, lembre, façam essas associações nas questões. Outra questão. Na lei temporal dos homens, nada existe de justo e legítimo que não tenha sido tirado da lei eterna. Quando falar isso, é Santo Agostinho. Assim, no mencionado exemplo do povo que, às vezes, tem justamente o direito de eleger seus magistrados e, às vezes, não menos justamente, não goza mais desse direito, a justiça dessas diversidades temporais procede da lei eterna, conforme a qual é sempre justo que um povo sensato eleja seus governantes e que um povo irresponsável não o possa. O livre-arbítrio de Santo Agostinho, né? Ao debater a origem do mal, Santo Agostinho trata, ao mesmo tempo, da diferença entre a lei temporal e a lei eterna. Lembro que falei para vocês que Santo Agostinho tem essa encrenca aí com o mal, né? De acordo com a passagem do texto citado acima e com seus conhecimentos, analise a sentença correta. Vamos nas incorretas e depois voltamos, né? Letra B. A lei temporal diz respeito à utilidade pública, não devendo ser influenciada pela lei eterna. Está fora. A lei eterna vai ser sempre primazia, né? As leis humanas deixam impunes muitas ações que só poderão ser punidas quando as leis temporais forem substituídas pelas leis eternas. Também não, né? A lei eterna diz respeito tão somente àqueles que merecem a vida feliz após a morte. Pode ser, mas não é a questão, não é que está perguntando, né? A lei eterna é o fundamento da retidão de maneira que ela diz respeito apenas à vida espiritual individual, não podendo determinar a vida pública. Sim, ela determina a vida pública. Então, a alternativa correta é a letra A, a lei temporal, embora útil à vida social, não impede que indivíduos e povos responsáveis prefiram seus interesses pessoais ao bem público, sendo então necessária a lei eterna da qual precede as leis temporais. Para fechar, essa frase do Jacques, né? A política é um ato de equilíbrio entre a gente que quer entrar e aqueles que querem sair. E assim encerramos nossa aula sobre política medieval, continue estudando, continue pesquisando. Um grande abraço e até a próxima aula. Música 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 Música